Olha, uma briga entre irmãos terminou com um rapaz ferido. O caso aconteceu no Jardim Tóquio, na Zona Oeste, aqui de Londrina. Socorristas do SEAT trouxeram aqui para Santa Casa o Rogério Domingos Bueno. Ele que acabou envolvendo-se numa briga com o próprio irmão no Jardim Tóquio. Seria aí o usuário de bebida alcoólica. Isso, a principal evidência foi que ele estava utilizado, fez o uso de bebida alcoólica e a agressão principal, a lesão principal, a lesão na sua face, um ferimento cortocontuso e seu olho estava bastante inchado ali com uma rostidão. Segundo a mãe, ele estava parando de fazer esse uso de bebida alcoólica, mas hoje saiu, aparentemente foi jogar um futebol com seu irmão e não sabe o porquê e quais os motivos dessa agressão. Sem risco de morte aqui na Santa Casa, então, rapaz? Sem risco de morte aqui o rapaz na Santa Casa. Situação complicada para a família, né, Tânio de Cláudio? Exatamente, chegou para nós essa agressão e as vetoras foram até o local, porém, não foi localizado o agressor no momento ali, após o fato aí da agressão. Porém, mesmo foi identificado e, segundo ali, próprios familiares mesmo ali, que essa vítima chegou na residência, né, bastante alterada, né, alcoolizada, né, segundo testemunhas ali mesmo, ela também é usuária de droga, né, e o irmão, né, teria visto a situação e teria agredido mesmo aí para conter alguma coisa, enfim, mas agrediu o irmão injustamente, né, não se sabe como, né, foi feito o boletim de ocorrência e agora aí fica a cargo aí da família procurar, né, a policia com esse boletim de ocorrência, né, para que tome as providências com relação aí às agressões que foram sofridas, né. Pelo que ele fala, pelo que o tenente fala aí na matéria, o rapaz é que foi vítima e chegou transtornado em casa, que é alcoólatra, drogado e que dá um de bravo lá, né, tomou o primeiro direito no pé da lata e acalmou. Acalma, claro que acalma, né, pelo menos é essa a versão da polícia. Agora, o que de fato aconteceu dentro da casa é só na sequência, né, a polícia veio fazer um trabalho de investigação, embora, ó, eu acho que...